Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Renda Turca e Artesanatos e esta é a quarta etapa de Renda Turca Azul com linha Mercer 40 da corrente. Antes de iniciar as explicações eu peço se possível que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem os meus vídeos, dê um like e ative o sininho para receber as notificações e os novos vídeos. Sempre tem novidades. No vídeo anterior eu disse que iria fazer 10 carreiras de ponto arrastão simples e 10 carreiras com os três pontinhos na laçada. Então, aqui estão as 20 carreiras. Para a próxima etapa, a última carreira será de ponto simples. Eu preciso explicar para vocês que por volta da quinta carreira a renda começou a ficar ensacada, então eu precisei fazer uns pontinhos extras nas laçadas para aumentar a renda e corrigir. aqui está o pontinho extra, para vocês entenderem melhor. Foi necessário porque senão a renda ia ficar parecendo um boné. Para fazer essa parte mais esburacada, bem parecida aqui com a renda bege que está aqui na mesa, nós vamos usar a taquara de um centímetro. Então, serão três pontinhos ali juntos na mesma laçada e depois vamos pular um ponto mais três, vamos pular e assim por diante até terminar essa carreira. Na próxima etapa nós vamos usar a taquara mais fininha e aí vamos fazer algumas carreiras de pontos simples. O próximo passo então seria fazer essas carreiras com pontos simples, seguir algumas carreiras também com os três pontinhos na laçada e depois poderíamos fazer mais uma etapa parecida com essa que a gente está fazendo agora para finalizar a renda. E agora com muito cuidado vamos começar a renda. Eu vou tirar o palitinho pequeno mais estreito que é o de meio centímetro e vou colocar a taquara de um centímetro entre os dedos. O vídeo vai ficar um pouquinho mais lento agora para vocês entenderem melhor o passo a passo. Posicionando a taquara entre os dedos, você vai colocar a linha por cima da taquara, vai passar por dentro da laçada, vai pegar essa linha da frente, passar por baixo da agulha, por cima da agulha, vai passar para baixo ali entre os dedos, segurando e vai puxar a agulha devagar para não embaraçar a linha. Novamente linha por cima da taquara, por dentro da laçada, por baixo, por cima, coloque ali atrás, puxe devagarzinho. Mais uma vez, porque são três pontinhos, linha por cima da taquara, dentro da laçada, por baixo, por cima da agulha. E agora o próximo ponto é a laçada que a gente não vai confeccionar, e sim na seguinte, que seriam três pontinhos. Então, passo a passo é três pontos na laçada, pula uma laçada e três pontos na próxima laçada. Vamos observando o vídeo, dá para entender direitinho essa parte. Vamos acompanhar mais um pouquinho. Agora o vídeo já está no tempo normal. É só observar que dá para entender. Nós não podemos fazer três laçadas, três pontinhos em todas as laçadas, porque senão a renda vai ficar muito embabadada na volta seguinte, quando a gente for fazer os pontos pequenos. Esse é um tipo de ponto que aumenta demais a renda. Então, vamos fazer isso, pular uma laçada. E aí vamos ter esse aspecto mais esburacado, que é o objetivo aqui nosso. Que a renda fique parecida com a renda bege. Eu vou seguindo aqui com a renda turca, fazendo mais alguns pontos. A gente tem como modelo essa renda bege. Vamos ver se a gente consegue fazer ela ficar igual. Enquanto isso, quero convidar vocês para seguirem minha página no Facebook. Renda turca e artesanatos. Lá eu posto esses meus vídeos, também fotos dos meus trabalhos e fotos dos trabalhos de outras pessoas que estão confeccionando renda e me pedem para postar. Também compartilho vídeos de renda turca que são feitas pelo mundo afora. E agora, eu vou retirar esses pontinhos da taquarinha, com muito cuidado. E como vocês podem observar, a renda ficou com esse aspecto esburacado. E na próxima volta, nós vamos fazer os pontinhos bem ali, nessas laçadinhas. Para ficar com esse aspecto aí, da renda bege. E depois pode ter mais uma etapa parecida com essa, né? Que a gente está fazendo agora. Para finalizar. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Eu tirei da taquara, mas dá para voltar. Colocar os pontos e continuar fazendo a nossa rendinha. Bom, então o segredo desse ponto, que vocês já entenderam, é sempre linha por cima da taquara, agulha dentro da laçada, linha por baixo, por cima da agulha, passa lá embaixo, por trás da taquara, novamente, por cima da taquara, dentro da laçada, por baixo, por cima, joga lá atrás, puxa devagarzinho, três pontos numa laçada, pula uma, três pontos na próxima, e assim por diante. Eu estou recebendo muitas mensagens legais também, de pessoas que estão aprendendo a fazer a renda turca, que estão assistindo os vídeos, ou que já fizeram a renda um dia, mas já não se lembram mais de como é, o passo a passo. Outras pessoas tiveram algumas lembranças de avós, de mães, de tias fazendo a renda, e aí sentiram saudades, uma doce lembrança, né, vendo esses vídeos de renda turca. É isso que a renda turca desperta na gente. Pra quem já viu, né, pessoas da família fazendo, é muito gostoso poder relembrar as coisas, memórias, fatos, né. Às vezes você lembra daquela pessoa sentadinha, fazendo a renda. São lembranças muito gostosas que a gente tem. Por isso que o meu objetivo sempre, aqui, nunca é vender a minha renda, não. Não faço pra vender, mas é ensinar. Eu gosto de ensinar, eu quero que as pessoas aprendam, e que leve adiante o aprendizado, que seja um agente multiplicador. Quero que ninguém esqueça, passo a passo, que as pessoas saibam como fazer, né. Quem quiser fazer, vender, ganhar um dinheirinho, beleza. Por enquanto, meu objetivo não é esse. Eu quero ter meu acervo, meu arquivo. Bem, antes de finalizar, eu gostaria de fazer um comentário sobre grupos de artesanato. Eu estou participando de alguns pelo Facebook e estou gostando bastante. Alguns grupos são bem criteriosos, não permitem correntes, postagens, essas coisas que fogem do objetivo, né, que é divulgar o trabalho da gente e também você poder ver o trabalho das outras pessoas. Então, tem grupos muito bons. Tem um grupo legal que chama Arte Sana. Sana, S-A-N-A, esse grupo também traz muitos fatos históricos relacionados à arte, né. São diversos tipos de arte. Então, você vai sempre encontrar alguma coisa que te agrada. É uma troca de conhecimento e também uma forma de aprendizado. No Instagram também tem coisas legais, tem perfis para você seguir e que também traz coisas bacanas, informações sobre feiras, exposições. Você amplia o seu conhecimento. Eu acho que é muito importante você dar visibilidade para o seu produto e também saber o que outras pessoas estão fazendo de coisas legais, né. E você também transmitir o seu conhecimento, seja através de um vídeo, de uma foto, né, a sua arte, para outras pessoas também poderem aprender. E assim, a arte nunca vai morrer, porque sempre tem alguém multiplicando, né. E sempre tem alguém querendo aprender. Então, vamos sempre insistir nisso. Que a arte é importante, a cultura é importante, é a história de um povo, né. Eu encerro por aqui e logo eu posto a quinta etapa, que será a última de Renda Turca Azul com linha Mercer 40. Um grande abraço, muito obrigada.